Mas agora é hora da nossa dica de culinária. A repórter Ian Carla foi aprender a tirar uma espinha, o espinho do peixe tambaqui. E vai te ensinar agora a prepará-lo na folha de bananeira. Vamos ver. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Culinária. Hoje a gente veio num lugar paradisíaco, sabe pra quê? Pra falar de natureza, pra falar de coisas boas e de culinária. Quem nesse período de isolamento social já não foi pra cozinha, tentar fazer alguma coisa diferente. Por isso, nós vamos até o sítio São Sebastião, do artista plástico Luciano Pinheiro, que hoje vai nos ensinar a fazer uma coisa bem diferente, né Luciano? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, com certeza. Luciano, você também é daquele que vai pra cozinha e gosta de fazer uma terapia, né? Uma cozinha, uma terapia na cozinha pra poder passar o tempo. Sim, realmente eu gosto muito. É um hobby que eu tenho há muito tempo e uso como uma terapia, que é gostoso da gente cozinhar, ter o prazer de oferecer uma comida boa pras pessoas que a gente gosta também. E hoje... Você falou pra mim que tem um segredinho nesse prato de hoje que você não sabe, mas que a gente vai aprender juntos. Claro, com certeza, que eu vou mostrar pra vocês lá dentro. Mas hoje nós vamos preparar um tambaqui, que é um peixe delicioso, regional aqui de Porto Velho, da nossa região toda, de Rondônia. E ele vai ser um tambaqui sem espinhas, assado na brasa, enrolado na folha da banana, da bananeira. Pois é, e como o Luciano falou pra mim assim, que também quer aprender a tirar essa espinha do peixe, nós vamos aprender juntos com isso. Mas vamos pra cozinha, então? Vamos lá. Pois é, Luciano, então aqui é a sua cozinha, onde você passa a maioria do seu tempo pra descobrir novas experiências, novos pratos. Sim, claro, aqui que eu me divirto um pouco na minha terapia culinária. Aproveitando o tempo? Claro, aproveitar esse tempo de isolamento que a gente tá ficando em casa é ótimo pra você aproveitar. E você não sabe, então, tirar a espinha do peixe? E quem vai ensinar é a sua convidada especial, né? Sim, porque é fundamental pra fazer esse prato bem gostoso, pra você comer bem tranquilo, é tirar as espinhas, que aí vai ser com a minha amiga Rosa. Tá certo, então pra isso a gente vai falar agora com a Rosa, a tão famosa Rosa Gomes. Tudo bem, Rosa? Tudo bom. Então quer dizer que existem uns segredinhos aí pra tirar essa espinha desse? Bem prático, né? A gente já começa primeiro tirando espinhaço, né? Essa parte aqui, espinhaço. Isso aqui é um tambaqui? É um tambaqui. Tambaqui pesa mais ou menos quantos quilos esse tambaqui? Esse aqui tá mais uma parte de três quilos. Rosa, há quanto tempo já que você trabalha? Tem mais de dez anos que eu trabalho nessa área. Com a família, com os filhos. E já teve como uma profissão também, né? Dez. Há dez anos trabalhando com essa? Com o peixe. Com o peixe. Aham. Quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei mexendo com ele. Principalmente o tambaqui, né? O tambaqui é a comida física daqui de portugão. O que você tá fazendo aí agora? Agora a gente tá tirando o bucho dele, né? Uhum. O principal. Cuidado pra não tirar a questão do fel. Eu tenho que ter muito cuidado, né? Pra não estourar. Não estourar no céu. Atira certinho. Aqui, porque o fel tem que ter várias facas, né? Também, tio. Uma faca pra cada coisa. É? É. E todas bem amoladas. É, bem amoladinhas. Rosi, e qual o segredo da faca? Assim, o tamanho, a espessura? É, a faca tem que ser pequena, né? Pelo menos na parte de tirar o espinhaço, a faca tem que ser pequena, tem que ser fina, né? Uhum. Pra tirar o espinhaço e também pra estar tirando as espinhas. Então, o segredinho aí também na faca é muito importante. É, muito importante. Ó, o tamanho da faca tem que ser pequena. Pra a espinha, é menor que pequena. A grande mais é pra parte do... tirar o bucho, né? Aqui é um pouco duro, mas é assim. Tem que ter força, né? Botar uma porcinha aqui, mas é um jeito também, né? Vai pegando na cartilagem dele pra poder estar cortando, que nem é o frango. É, tá pegando, sim. E agora, Rosi? Chegou a parte... Agora chegou a parte do espinhaço, que é a parte mais interessante, né? E pra você tirar a espinha, você tem que tirar esse espinhaço aqui, porque tem a parte da barriga que não precisa. Mas a outra parte dele, que é a parte que ganha o espinhaço, você tem que estar tirando. É pra ficar perfeito, né? Uhum. E essa aí, a parte do espinhaço. Inteirinha? Inteirinha. Isso foi aquele corte que você fez com a faca pequena. Aí agora é só a parte da limpeza, né? Aqui, agora é só a parte da limpeza. Ainda tem espinha aí? Tem, aqui também ficou a espinha ainda. Agora que eu vou tirar, porque aquela parte lá que eu tava fazendo, ali é só a parte do espinhaço. Então, Rosi, agora pra limpar, dentro também tem as espinhas menoras, né? É, tem as espinhas, dentro dessas espinhas aqui, só as espinhas do espinhaço. É como se fosse a costela. É, é costela. Aqui, eu acho que não precisa a gente estar mexendo, né? Porque... É bem grande a espinha, né? É, bem grande e tem perigo. É uma espinha sem perigo. Certo. Agora... As que tem perigo são essas aqui, né? Essa parte... Aí daqui da costela... Essa parte aqui, o que que é? Essa linha? Essa linha aqui é onde você entra com a faca entre ela. Ah, então o segredo tá. Pra eu poder tirar melhor, eu tenho que observar essa curvatura. Você pega essa linha, assim, aqui que tem no meio da banda. Uhum. Tem que dar um corte bem em cima dela. Então, vamos lá. Como é que faz? Aí, então, a gente tem que tirar... Vai aqui no espinhaço. Uhum. Tira só três, só pra recomeçar a parte do rabo. Certo. Essas três espinhas aqui que tá... A gente tem que dar início aqui no rabo. Uhum. Aqui, a gente tá tirando a espinha do rabo, porque... A espinha do rabo, ela é muito sensível, ela é bem fininha. Então, você tem que estar bem atento. Ah, gente. O detalhe é que dá pra ver bemzinho a espinha. É, a gente sente na faca. A gente sente. Você vai cortando, você vai sentindo ela. Entendi. Aí, do que você vai sentindo, você vai afastando, né? Como que você aprendeu, Rose, a tirar essa... Aprendi com um colega meu. Ele tirando, né? Ele ficou observando. Aí, eu tentei fazer. Aí, consegui. Tem que ser bem, bem certeiro pra não tirar muita carne do peixe. É, é verdade. Pronto, o tambaqui tá limpinho agora. Tá limpinho, tá tirado a gente. Pronto. Peixe prontinho, limpinho. Agora, é a parte do Luciano. Ele vai rechear essa banda de tambaqui aqui, pra que a gente possa saborear daqui a pouquinho. Muito obrigada, viu, Rose? Obrigada. Bom, agora é a nossa segunda parte. Claro que tirei a luva já, né? Agora, a parte mais fácil de higienizar a mão, sempre com álcool em gel, em qualquer lugar que nós estejamos, né, Luciano? Claro. E agora vai o recheio, né, do nosso peixe. Sim, agora vamos pra essa parte aqui, que é muito importante, né? Que nós vamos temperar a nossa banda de tambaqui já sem espinhas. Importantíssimo colocar o limão. Ah, o limão vai bem em todo lugar, né? É, o limão no peixe é essencial, não pode faltar, ó, esse limão bem suculento, bastante caldo, aquele que vai dar aquele gosto saboroso no peixe. Aham, verdade. Aí colocamos o limão, vamos colocar o sal, né, sal a gosto, um pouco de cebola aqui dentro, aqui assim, ó, recheando. Aí colocamos um pouco de tomate, a cebolinha com o coentro, né, o nosso cheiro verde. E também dá um toque especial. Com certeza, que não pode faltar. A chicória é muito importante, porque ela dá um gostinho essencial aqui também no nosso tambaqui. A chicória me faz lembrar da minha infância, sabia? É, muito cheiroso, né? Usa muito na... Um sabor maravilhoso. Para completar, vamos pegar o azeite, o azeite de oliva e vamos untar ele bem aqui com esse azeite, que é pra ele continuar bem suculento. Depois disso, vamos pegar, enrolar ele na folha da bananeira. Aí na sua casa, se você não tiver a folha da banana, não vai ficar a mesma coisa, mas você pode substituir pelo papel laminado, né? Pronto, o nosso peixinho está aqui bem embrulhado, pronto para entrar e ir para a brasa, né? Bom, então enquanto o peixe está assando, a gente aproveitar para dar uma conhecida um pouquinho na cidade de São Sebastião. Luciano, então, quer dizer que você... Tira a touca, né, gente? Fica mais à vontade. Então, assim, quer dizer que você gosta de estar sempre em contato com a natureza, né? Sim, com certeza, direto. Eu já moro aqui há muitos anos e para mim é o melhor lugar do mundo. Ô, coisa boa. Essa canoa aqui, funciona aqui? Dá para dar uma voltinha? Sim, claro. Vamos experimentar? Vamos, vai. Aqui é bem rasinho, né? Bem tranquilo, né? É, aqui é super tranquilo, ó. Bem raso o lago. Tem muitos peixes, tem traíras, tem carais, tem bupunaré. Nossa, que gostoso. Quando você escolheu esse local para viver, exatamente porque você queria tranquilidade? Sim, a tranquilidade, né? O contato com a natureza, eu acho que é onde eu busco a paz, né? A culinária, a natureza, o bem-estar, né? Sim. Está no paraíso. Está muito bem-estar, né? São formas de terapias. Bom, depois daquele belo passeio de canoa, nada melhor do que um peixinho agora para matar a vontade, né? Depois de todo o trabalho que nós tivemos aí, né, Luciano? Claro, agora vai ser a nossa hora sagrada. Boa, coisa boa, né? Comer, né? Então eu vou te dar a honra de te oferecer o primeiro pedaço. Claro, uma comida bem típica aqui da nossa região, aqui do estado de Rondônia. É, um dos pratos. Todo mundo gosta do nosso tambaqui. Um dos pratos principais, né, aqui da região amazônica é o tambaqui. Está muito suculento. Claro, gente. Olha o hábito que tem muita gente que esquece. Sabe o que é? Da máscara. Já ia esquecendo disso, não acredita? É tão hábito, virou tão hábito que a gente ainda esquecendo da máscara. Claro, já pensou? Colocando a... Então, vamos tirar a máscara e provar agora essa delícia, né, desse tambaqui. Muito bom. Eu recomendo, viu? Ficou muito bom mesmo. Servidos? Servidos?